A temperatura mais alta registrada em Uberlândia nos últimos dias foi registrada ontem, 36 graus, segundo o Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia. A umidade relativa do ar nesse momento marca algo em torno de 30%. A temperatura máxima para hoje no município deve chegar aos 30 graus. Para trazer mais informações, eu converso com o professor de Climatologia da UFO, Paulo César Mendes. A previsão para os próximos dias, professor? A previsão para os próximos dias é que nós vamos ter uma amenizada nessas condições de tempo, para a atmosfera que está causando tantos problemas aqui para Uberlândia. A tendência é que a chegada dessa frente fria na tarde de hoje aumente a nebulosidade e pancada de chuva, principalmente no final da tarde. Então, de quarta-feira até domingo, nós temos uma melhoria nas condições de tempo. O mês de outubro é considerado o mês mais quente do ano? O mês de outubro, historicamente, sempre foi o mês mais quente de Uberlândia. O mês de outubro e o mês de fevereiro. O mês de outubro, principalmente, por essa ausência de nebulosidades. Nós temos uma radiação direta e coincide com essa baixa imunidade relativa do ar, coincide com essa poeira que fica na atmosfera de Uberlândia. Então, os meses de outubro, os picos de temperatura mais elevada, costumam ocorrer principalmente a partir da segunda quinzena. Agora, as chuvas que caíram na semana passada, elas contribuíram para amenizar principalmente o calor e a umidade relativa do ar, professor? Contribuíram, sim. Pouco, mas contribuíram. Aumentando um pouquinho a umidade do solo, contribuindo para que as plantas mudassem um pouquinho de coloração, atingindo esse tom um pouco mais verde. E vale lembrar que essa pouca umidade que é evaporada pelas plantas deu uma amenizada em torno de 10% a umidade relativa do ar. Já tivemos algumas ocorrências de precipitações, de chuvas. Podemos constatar que o período chuvoso já começou na região? O período chuvoso começa a partir de segunda quinzena de outubro. Nesse início de novembro, a tendência é que as chuvas voltem à normalidade. Então, vai ocorrer com mais frequência, principalmente no final da tarde. Então, novembro, dezembro, sim, as chuvas ocorrem com mais frequência, retornando automaticamente o nosso período chuvoso. Então, vamos lá.